Olá, meu nome é Andressa Cavalho Chagas, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura da FURG. Meu trabalho tem como título Circularidade do Sistema Multitrófico Integrado de Camarão, Peixe, Urso e Macroalga, cultivado em bioflocos. Esse trabalho é financiado pelo Projeto Astral. Então, o sistema em bioflocos opera com um pouco ou zero renovação de água, através da atuação de micro-organismos que mantêm essa qualidade de água. Então, nós temos bactérias quimiototróficas, que convertem a amônia produzida no sistema, em nitrito e, posteriormente, a nitrato. O nitrato é acumulado no decorrer do cultivo. E bactérias heterotróficas, que assimilam a amônia e transformam em biomassa bacteriana. Então, ocorre um aumento gradual desses sólidos suspensos no decorrer do cultivo. Quando eles passam de um nível aceitável, é necessário o de clarificadores. A inserção de espécies de diferentes níveis tróficos, ela se representa como uma opção para o consumo desses resíduos no sistema, como os sólidos e os nutrientes. Então, esse termo é a agricultura multistrófica integrada. Então, normalmente, tem uma espécie principal, que é alimentada, como o camarão. E uma espécie, um consumidor orgânico, no caso, pode ser o peixe, que vai trabalhar nesse consumo dos sólidos, ou a ostra, que trabalha na filtração, nessa matéria orgânica. E um consumidor inorgânico, que no caso, pode ser a macroalga, ou a alófita, que trabalha nesse consumo dos nutrientes. Então, um sistema de cultivo de recirculação em tanques separados, com camarão, peixe, ostra e macroalga, pouco se sabe sobre a homogeneidade do sistema, ou possíveis diferenças entre os tanques, devido a cada organismo trabalhar em um resíduo diferente. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a circularidade entre os tanques do sistema, com o camarão no topo neuzona meia, atilapre, oriocromos nilóticos, a macroalga, o ofoaceata, e a ostra, caça-ostréia, a gaza. Então, o experimento teve duração de 61 dias, ocorrendo em estufa agrícola não climatizada, com uma eração constante, a recirculação de água foi realizada por uma bomba submersa, com vazão de 1,4 m³ por hora. As ostra foram mantidas em lanternas, e as macroalgas foram mantidas na superfície, por meio de uma rede de polietileno e canos de PVC. Então, na figura, ao lado, dá para ver um tanque grande, que no caso eram mantidos os camarões, o tanque tinha 15 m³ de volume útil, uma densidade de 300 camarões por m³. Essa água, através da bomba, ela passava para o tanque dos peixes, uma densidade de 35 m³, e o tanque tinha volume de 3 m³. Essa água, ela passava para o tanque das ostras e das macroalgas, também com 3 m³ de volume útil, e retornava para o tanque do camarão por meio de gravidade. Então, a qualidade de água foi mensurada duas vezes na semana, em cada unidade do sistema. Os nutrientes foram o nitrogênio amunical total, o nitrito, o nitrato e o fosfato. E os sólidos foram os sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos totais e a turbidez. Para análise estatística, foram feitos os testes de normalidade e uma sedasticidade dos dados, e, em seguida, foi realizada 9 de uma via, seguida de testes de tanquei no programa estatística. Então, como resultado, né, discussão, a hipótese seria de... A hipótese do sistema heterogêneo seria que no tanque do camarão haveria uma maior concentração de sólidos, devido à excreção, devido a sobra de ração, por ele ser alimentado, fezes, e uma maior quantidade de nutrientes também devido à excreção. Então, essa água, quando passasse para o tanque dos peixes, haveria uma redução desses sólidos suspensos, devido ao consumo pelos peixes, no entanto, ia aumentar a concentração de nutrientes pela excreção dos peixes. Quando essa água, ela passasse para o tanque da ostra e da macroalga, também ia ter uma filtração dos sólidos pela ostra e a absorção de nutrientes pela macroalga. Então, voltaria uma água mais limpa, né, com menor carga de sólidos e nutrientes para o tanque do camarão. No entanto, nossos resultados mostram que o sistema se tornou homogêneo, então não houve muita diferença entre os três tanques. A água recirculava e mantinha uma mesma qualidade de água para todos. Só houve diferença significativa no nitrito. O nitrito no tanque do peixe foi um pouco maior. Holanda e colaboradores citam que existem alguns fatores, como o tamanho dos peixes, os nossos peixes tinham 258 gramas, a densidade utilizada, a natação, e a passagem do floco pelo trato digestivo do peixe pode ocasionar essa quebra do floco e expor bactérias nitrito oxidantes que se encontram no interior do floco, porque elas trabalham com a menor concentração de oxigênio. Nessa quebra, elas ficam expostas ao oxigênio e isso interfere na nitrificação, na passagem de nitrito para nitrato e o nitrito é acumulado. No entanto, foi bem sutil esse aumento do nitrito no tanque do peixe. Os valores se manteram ideais para o cultivo de todas as espécies, de acordo com o Linschen. Os sólidos sedimentáveis foram maiores no tanque do peixe, da ostra e da macroalga. Os sólidos sedimentáveis são sólidos que decantam após um tempo de espera de 20 minutos, então é possível que as ostras e o peixe processem o floco de tal forma que tragam alteração em sua densidade, então um floco mais pesado que decantaria mais rápido. Melhores estudos podem explicar essa relação. Então, como conclusão, o sistema integrado do camarão, peixe, urso e macroalga, ele se mostrou homogêneo entre os tanques, permitindo condições ambientais semelhantes para os diferentes organismos cultivados na condição desse trabalho. Muito obrigada.